E falando em China, pessoal, a gente está vendo que a China está passando por uma dificuldade grande, principalmente no mercado imobiliário. Vocês acreditam que a China, de certa forma, está influenciando na Bolsa aqui no Brasil? E o que pode acontecer? O que vai acontecer com a China nos próximos anos? Eu acho que está o mundo inteiro, principalmente commodities. Você fala em commodities e a China, com certeza as commodities estão muito mais baratas. A Vale, principalmente, é super afetada pelo crescimento chinês. Mas assim, não é a primeira bolo imobiliária da história da China. Eles já tiveram várias. Eu acho que o grande problema da China agora é que o Xi Jinping, o primeiro-ministro, presidente, mestre, sei lá, líder supremo da China... É, eu acho que ele está tentando lidar com ou ter muitas guerras ao mesmo tempo. Eles estão se alinhando com a Rússia contra os Estados Unidos, que é o grande, digamos, importador de produtos chinês. Então, assim, ele perde um pouco na exportação. Ele está querendo prender os bilionários que, tipo, mostram muito dinheiro e tal, e ele não quer, digamos, socializar um pouco esses bilhões aí dos caras. Então, o do Alibaba foi preso, né? Sumiu um tempo, eles somem, né? Somem, cara. Some e aparece dois meses depois. E aí teve um outro que sumiu também agora, que eu vou esquecer quem é. Então, assim, isso também tira um pouco do empreendedor a falar, cara, entendeu? Vou tirar meu dinheiro da China, né? Sei lá, vai que o Xi Jinping resolve me prender também. E tem a bolha imobiliária. Então, talvez ele tenha muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Então, não sei. Mas a burocracia da China é competente, né? Eles já passaram por vários momentos de dificuldades e conseguiram vencer. E eu acho que a estrutura política também depende do desenvolvimento econômico, né? Porque se a China para de crescer, os caras vão começar a se revoltar contra, putz. Mas aí eu não posso nem usar o Facebook, entendeu? E o país não cresce. Então, vamos derrubar o Xi Jinping. Então, eu acho que é meio perigoso, assim. Acho que eles entendem isso também. Perigoso a China e tanto a Rússia, né? Que nos últimos dias aí a gente viu que aquele líder do grupo Wagner também sumiram com ele. O avião caiu, enfim. Não sei o certo que aconteceu. Eu acho que ele está vivinho da Silva. Já aparece em Copacabana, numa balada aí. Certeza. Vai morar no Brasil. Não, mas tem uma relação boa até desse negócio que você falou sobre a Bolsa Brasileira, né? Assim, os países emergentes que eram potenciais investíveis para carteiras globais, né? Se você for olhar, quais os emergentes que eram concorrentes do Brasil há cinco anos atrás? Era a Turquia, que implodiu, né? Então, ninguém vai lá investir na Turquia. Era a Rússia, né? Uma boa opção também de investimento em emergente. Também um país que está em guerra. Não dá, não dá. O Chile, um país muito pequeno. O México, sim. Aí, sim, um país que está indo bem e tal. Está fazendo um bom trabalho e tal. Então, o Brasil acabou virando uma opção, assim, do patinho menos feio. Quando o cara fala assim, ah, o mundo não vai entrar numa recessão profunda. A gente vai entrar, eventualmente, daqui a alguns anos, em um ciclo de melhora para a Bolsa, etc. Eu preciso investir em emergentes? Aí, o Brasil acabou virando uma opção. Eu acho que também foi isso um pouco desse fluxo gringo que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, né? Então, o pessoal meio que lá fora já conhece o Lula. Não tem a noção que a gente tem do que o PT faz, etc. aqui. Então, o cara fala, puta, o Lula já é a terceira vez do Lula? Eu conheço o Lula 1 e 2. Não foi nada de grave, assim. Deve ter sido preso por algum motivo, que eu não sei o que é. Preso político, né? É, preso político. Mas, enfim, quando eu investi no Brasil em 2002, 2000, o Lula 1 e 2, eu até ganhei muito dinheiro. Então, acho que virou um pouco essa história pro gringo, né? A gente via muito essa narrativa lá em janeiro, fevereiro e março, de tipo, ah, o gringo está achando que não é tão ruim quanto o brasileiro está. Mas foi muito louco esse ciclo, cara. Assim, a bolsa subiu muito forte com o Lula pragmático. Depois caiu muito forte do Lula. Falei assim, cara, esse cara é o Lula terrorista. E depois subiu muito forte do tipo, ah, o Lula não vai ser o terrorista, né? O maluco. Mas ele vai ser ruim, mas assim, se ele só for ruim, tá bom. Então, assim, vamos comprar. O ruim pro Brasil, a gente tá acostumado, né? Não vai falar, né? Não vai falar, né?